Sorry to laugh, son Carlinhos, a tensão no começo era assim também, velho. Depois que eu derrubei uns três, parei. Não, mas faz vinte anos que ele voou. Ah, é? Testão não vai passar mais não. Tensão normal. Ó, perfeito. Aê, cara! Não abriu o trem de ponto? Tá saindo o trem de ponto. Calma, mas não abriu? Deu nada, ó.